Hummm, a novela Travessia tem se tornado um grande sucesso da TV Globo e as pessoas querem saber um pouco mais sobre a vida particular dos famosos então nesse vídeo você vai conferir e saber quem são os atores casados de Travessia que namoram com homens e com mulheres, bloco social, começando Oi gente, e aí, tudo bom? Então vamos seguir a lista Olha só, o ator Romulo Estrela é casado com Nilda desde 2014 ele dá vida ao Otto em Travessia Nessa novela, outro grande nome é a Léo, a Vanessa Giacomo que é casado com Giuseppe desde 2014 Outro grande nome da TV Brasileira é a Drica Moraes que dá vida à Núbia ela está casada com o Fernando desde 2009 Mais um grande nome de Travessia é a Elô, a Giovanna Antonelli, novela Salve Jorge, tá lembrada? Ela é casada com Léo também desde 2009 Outro personagem de Salve Jorge é o Estênio que é vivido pelo Alexandre Nero que é casado com Karen desde 2007 Vamos que a gente chega a ninguém menos que Rodrigo Lombardi, o Moretti Bom, já tem o que falar nessa história Ele é casado com Beth desde 2005 Ela, Cassia Kiss da vida Citalia uma personagem muito forte de Travessia e ela está com o João desde 2009 Vamos que a gente chega a Dandara Mariana Ela que é secretária em Travessia e da vida Thalita Ela está namorando com Tom Ator, rapper, cantor Bom, eles vibram nas redes sociais Olha que a gente chega aí o Tom Graça Quase, quase 30 anos de relacionamento Desde os anos 1990 Ele está com Cátia e em Travessia Dá vida ao Monteiro Olha que a gente chega ao genro da Glória Pérez O Raul Gazola Que dá vida ao Van Damme Em Travessia Ele está casado com Fernanda desde 2005 Muita gente lembra dele O viúvo da Daniela Pérez Olha só O ator Rafael Losso Dá vida ao Gil E ele namora também a atriz Giovanna Já faz um bom tempo E claro que não ia faltar os protagonistas dessa história Chai Suede é casado com Laura Neiva Já desde 2014 Tem filho e ele dá vida ao Ari E a Brisa A grande personagem dessa história É a Lucy Alves Que namora com a produtora Vitória Já há um bom tempo Você já sabia? Sim ou não? Me conta aí que eu quero saber E aí, gostou do vídeo? Não esquece Curte, comenta, compartilha Que casal ficou faltando? Será que Humberto Martins tem esposa? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha Bloco social Um beijão Tchau, tchau